Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês as minhas prontas entregas, organizar aqui a minha escrevaninha. Eu fiz um vídeo aqui no canal para vocês, eu e meu esposo montando a minha nova escrevaninha, meu novo cantinho que eu vou fazer agora. Gente, eu estava precisando muito, muito mesmo. Então, nesse vídeo vocês vão acompanhar eu arrumando tudo por aqui. Eu não tive tempo de fazer isso antes, olha que já vai fazer, amanhã faz uma semana já que tinha chegado, né? Mas como eu já falei no vídeo para vocês, eu peguei uma chuva e como eu tenho imunidade baixa, eu fiquei quase uma semana doente. Mas bora para o vídeo. Gente, olha, está anoitecendo, eu amo esse horário. Vou colocar, posicionar vocês aqui. Pessoal, esse é o meu novo cantinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais ou menos. Mas eu já mostrei no vídeo. É uma escrevaninha de canto. E pessoal, eu já posicionei ali algumas revistas, né? Que durante essa semana eu não aguentava mais ver aquela revista jogada no chão. Aí eu fui e já coloquei aqui. Vou trocar a câmera. Olha, gente, como eu já mostrei para vocês, tem esse espaço aqui. E já coloquei algumas revistas separadas. Ali no fundo tem a abelha rainha. Aqui tem expressão feminina mais quatro estações. Não deu para colocar cada marca empilhada, né? Porque o espaço aqui é pequeno. É que tem Hiroshima. Aí alguns encartes, né? Que está aqui separado. E avon in natura, tá, gente? Ainda não coloquei nada aqui. Não coloquei nada aqui nessa portinha. Vou colocar ainda. E é isso, pessoal. Vamos para o vídeo. Olha só, pessoal. Todos os meus prontos entregues. Eu tinha bem mais, só que aí foi saindo, né? E tem muita coisa aqui que já é de tempos e tem coisas recentes também. Tipo, como esse aqui que eu não divulguei. Não postei ainda. A gente pediu os três e não divulguei. Até pensei em ficar com pra mim e também acabei não pegando. Então, tem aqui maquiagem, olha. Coloquei nesse potinho porque tinha bala. Aí ficou bala só no outro potinho. Deixei nesse. E é isso, pessoal. Olha, de Dermotest. Eu só tenho um desse azul aqui. Aí, o que eu vou fazer, gente? Olha como tem esse lado e esse. Eu estou achando que esse lado aqui vai ficar melhor porque quando eu coloco o banquinho aqui para me sentar, eu já dou de cara para cá. E aqui vai ficar o lado que eu vou escrever, né? Fazer minhas anotações. Também vou colocar aqui na parede, como eu comentei com vocês lá no vídeo, amontando essa escrivaninha. Falei para vocês que eu vou colar aqui, né? O planejamento semanal. Então, vocês vão ver ainda nesse vídeo, tá, gente? E como eu estava falando, vai me ajudar muito esse novo cantinho. Vou ficar aqui a maior parte do meu tempo, né? Também os vídeos de arrumando encomendas vai ser nesse cantinho, porque já fica uma coisa só, né? E, pessoal, tem uma sacola aqui que é de cliente, ó. Só que é um cliente que eu não conhecia, tá? E o que aconteceu? Ele não me respondeu e não falou mais nada. Falou que ia vir buscar o produto e não veio. É um kit amolecedor para rachadura, aquele da abelha rainha. Não quis, né? Fui, já deixei aqui separado, já tem uma pessoa interessada nele. Então, por isso que ainda está aqui. Então, bora lá, gente. Vou dar uma organizada aqui, traz eles tudo para cá. E é isso. E aí Tchau, tchau. E aí, pessoal, ficou assim, mais ou menos, esse aqui é meu porta-óculos, porém eu perdi meu óculos, gente, infelizmente, não sei como eu perdi meu óculos dentro de casa, mas aí acabei perdendo, né, e tô usando esse aqui pra colocar algumas pronta entrega de make, esses produtinhos assim, menores. Aí, gente, eu não coloquei assim por ordem, coloquei poucos assim, ordem, tipo creme, aí depois eu dou uma organizada a mais, eu gosto de deixar por ordem de tamanho, é só pra me agilizar mais aqui. Ó, temos aqui um pronta entrega desse pigmento, era pra ter bem mais pronta entrega, mas aí foi saindo bastante, tem outros aqui que eu já tenho que levar pra cliente, que é uma base aqui da Colortrend, eu tenho que levar pra cliente. E tem mais este aqui, e pronto, gente, tem mais uma garrafinha aqui. Aí o que eu ia falar com vocês é que esse daqui eu acho que eu vou deixar aqui dentro dessa portinha, eu tô pensando, gente. Tô pensando, mas vamos pras outras coisas. Então, gente, trouxe um monte de bagunça aqui pra cima, é, não sei se vai tá dando pra vocês verem aqui a gavetinha. Eu vou tá colocando aqui, gente, por enquanto, boletos, é, pra mim ver o que que eu paguei, qual boleto eu tenho pra pagar. Então, aqui tem boleto de tudo, todas as marcas que eu vendo. Então, já vou deixar aqui, olha, gente, coube certinho, certinho. Olha só, ficou bem certinho, ainda sobrou um espacinho aqui. Então, vai ser pra isso mesmo. Eu desliguei a luz normal do quarto pra focar aqui a luz do ringue só em mim. E, gente, vamos lá. Eu tenho aqui meu estojo que tá super bagunçado, eu comentei com vocês que eu quero comprar, é, aquelas cestinhas, né, de colocar caneta, régua, lápis. Então, já tô pesquisando tudo isso. Aí, aqui onde vocês tão vendo que eu coloquei a sacola, eu vou colocar uma luminária, é, pra quando eu não querer ligar a luz, eu querer trabalhar à noite, e ligar a luminária e ficar só aqui esse cantinho iluminado. Eu gostei bastante dessa ideia, né? Na verdade, normalmente tem em cima, assim, de escrivaninha. Aí, eu já pensei nessa possibilidade. Gente, olha, eu tenho aqui um suporte pra celular. Esse aqui eu comprei por R$1,00 lá na Shopee. E eu lembro que quando eu paguei R$1,00, acho que o frete deu R$1,00 e pouco, ele ficou R$2,00, eu fiquei impressionada. Então, eu vou deixar ele aqui em cima também, pra quando eu querer gravar de lá pra cá, né, já deixa aqui em cima da mesinha, né, da escrivaninha e já dá certo. Então, já vou deixar ele aqui posicionado. É, eu tenho aqui, gente, bastante etiqueta de preço. Só que foi passando o tempo e eu não peguei mais esse costume de colocar o preço nos produtos dos clientes. Eu coloco diretamente, é, na notinha, né, escreve o nome do cliente, até quando ele tem que pagar. Tudo certinho. Então, eu perdi esse costume de ficar colocando o preço. Alguns clientes ainda, né, da época de lá atrás, ainda perguntam, Ah, qual é o preço desse produto? Eu perdi o papelzinho. Aí, eu fico, será que eu volto, né, com as etiquetinhas de preço? Então, eu ainda tô pensando. É, porque também eu tenho bastante, né, é bom a gente fazer isso pra já usar tudo. Gente, eu tenho bastante coisa nesse estojo. Eu vou ter que arrumar depois. E aqui em cima vai ficar essas coisinhas assim, sabe? Post-it, bloco de anotação. Meus cadernos que eu ainda tenho que pegar ali. E agora, eu vou tirar aqui... Vou colocar vocês mais perto de mim pra mostrar aqui. Pra quem tá chegando agora, né, não sabe o que é, é um planejamento semanal. Comprei na Shopee, gente. E vem com dois post-it aqui, um verde e um laranja. É um planejamento semanal de segunda a domingo. E aqui desse lado tá escrito manhã, tarde e noite. Aí, eu tiro esse papelzinho e escrevo o que eu tenho que fazer, por exemplo, na segunda de manhã. Aí, sempre eu vou vir aqui nesse cantinho e ficar observando quais são as minhas tarefas. E isso me ajuda muito. E eu comprei no intuito de que eu vou usar mesmo, porque eu tenho um aplicativo no celular que eu só uso ele. Aí, eu quero ter o sticks e o planejamento semanal mais físico, né, pra mim já ver direto, não precisar acessar o celular. Mas vou continuar com o aplicativo no celular sim, tá, gente? Gente, então, temos aqui também a minha folha sulfite, que quando acaba esses blocos assim que eu compro, olha... Gente, eu paguei 3 reais. Esse daqui é rascunho com picote, mostrei no vídeo arrumando encomendas da Avon com vocês. E quando acaba assim, eu uso a minha folha sulfite, tá, gente? Eu vou deixá-la aqui no cantinho. Falei das sacolas pra vocês, comprei lá na Shopee também, gente. Paguei um preço bom, não é aquela sacola toda reforçada, mas valeu o preço. Foram 200 unidades e dois tamanhos diferentes, que é o 30x20 e o 30x40. Eu gostei bastante, me auxiliou muito, tá? Então, pessoal, vamos lá. Falei das sacolas pra vocês, comprei lá na Shopee também. Olha só, pessoal, como ficou. Eu amei. Amei mesmo. Vou até fazer o teste aqui com o post-it. Ai, gente, eu amei. Olha, escrevi aqui, médico às 9. Só um teste. Aí, por exemplo, de manhã eu tenho médico às 9, aí à tarde eu posso ter outro compromisso e eu posso até esquecer. E com o planejamento semanal, eu posso me organizar pra não esquecer de realizar essas tarefas, né? Então, esse foi o intuito, gente, de comprar o planejamento semanal, tá? E comprei aqui também na mesma loja, gente. Na mesma loja eu comprei esses daqui. O tamanho é totalmente diferente, mas vai auxiliar quando esses aqui acabarem, ó. Aí, gente, tinha duas partes de colinha. Eu falei, qual que é o lado da parede e qual que é o lado do papel, né? Aí eu vi escrito aqui, lado de lá, parede. Aí eu sabia que a fitinha que eu tirasse daqui era o lado da parede, tá, gente? Então, foi isso. Olha, gente, que gracinha. Tava esperando muito por esse momento de organizar essas coisas. Graças a Deus, deu certo. Fui ali buscar os cadernos, né? E de longe eu olhei assim, nossa, gente, mas tá tão bonitinho. E até coloquei aqui, ó, só pra me fazer um teste, né? Se vai dar certo de eu olhar e falar, vou lembrar. Eu tenho entregas na sexta-feira à tarde. E escrevi ali, entregas, resumo, sticks, né? O stick, como eu comentei com vocês, aplicativo que eu também faço notinhas. E, gente, deixa eu mostrar aqui com um pouquinho de detalhe pra vocês. Como eu não tenho as cestinhas ainda, vou comprar. Coloquei nesse copo do Homem-Aranha, a tampinha dele tá aqui. Eu tinha esse copo guardado já tinha um tempo. Eu coloquei aqui a fita e a etiquetinha de preço. Tem aqui o meu suportezinho. Trouxe também alguns catálogos da Avon, que hoje à tarde eu tava mexendo nos cadernos com eles lá na cozinha. Gente, eu tinha esquecido que eu tinha isso aqui, olha. É pra você colocar assim, ó, igual tá aqui. Aí eu tinha perdido o costume de colocar e tava guardadinho. Aqui estão os post-its. Aí eu tirei aquelas bases, aquela máscara de dentro desse pote, né? E coloquei os grampos do grampeador pra ficar mais fácil de pegar. Nesse aqui vai ficar as balinhas. E, por enquanto, coloquei aqui a tampinha com o grampeador e o carimbo. Minha régua, bloquinho de notas e os meus dois cadernos. Como eu falei pra vocês, o que tem etiquetinha aqui rosa é da Avon e Nature. E esse aqui é distribuidora de marcas, tá, gente? E é isso, pessoal. Olha só como ficou esse cantinho, né, pra mim trabalhar. E também queria falar pra vocês que eu tenho uma pasta cheia de envelope. Eu costumo deixar os valores, por exemplo. Campanha 20 da Avon tem boleto pra pagar até tal dia. Aí eu pego o envelope. Às vezes são aqueles de banco, olha, igual esse aqui vocês estão vendo escrito Avon. Aí eu vou escrever o nome da marca e vou colocando o dinheiro até eu conseguir o valor exato pra pagar o boleto. Também tenho separado envelope de lucro. Envelope de qualquer marca que eu fizer e eu tenho que pagar o boleto. Eu vou colocando o dinheiro sempre ali. No final, o que sobrar, eu passo por um envelopinho de lucro, tá? Então, gente, eu acho até muito importante, né? Serve de uma dica também. Aí eu já separo uma pastinha aqui. Eu lembro que essa pasta eu comprei no shopping. E falei, vai servir muito pra mim. E até hoje, gente, tá dando muito certo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, olha. Na gavetinha, junto com as outras coisas. De boleto, pagamento. E, pessoal, sobrou bastante coisa do estojo. Tirei bastante bagulhinho. Tinha lápis velho. Essa caneta aqui eu vi que não é minha, né? Eu vou separar pra ver de quem que é. Bastante lápis velho sem apontar. Esse aqui eu tinha comprado na Shopee, mas estragou, gente, olha. Olha, estragaram minha canetinha. E um molho de chaves que tinha. Uma xuxinha e algumas amostrinhas. E moedas. Bastante moeda dentro desse tudo. Por enquanto eu vou deixar essas sacolas aqui. Tava pensando em colocar elas em outro canto. Tipo aqui embaixo, mas já tem, né? As revistas aqui. Então ainda tô pensando. Aí, gente, hoje eu tava passando pra cá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse daqui foi da campanha 20, né? Mostrei tudo certinho pra vocês. E iniciei a campanha 2 da Avon de 2021. Já tava marcando aqui os códigos, né? Pra fazer a lista. Teve bastante pedido. Gostei. E também queria falar pra vocês que eu vou sim pedir kit de Natal desse dia sim, gente. Fez uma semana que eu tô com isso na cabeça. Tô pensando, tô planejando. Tudo certinho, os valores. Se eu vou dividir ou não. Então tá tudo assim arquitetado na minha mente. Tive a decisão de pedir sim. Não vou falar o valor. Não vou falar como que vai ser. E também não vou fazer vídeo mostrando os meus pedidos. Pra vocês terem a surpresa de ver junto comigo, gente. Então vou mandar o pedido entre hoje e amanhã. Então por isso que eu já tô organizando aqui tudo certinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer ver o vídeo, é meu esposo montando essa parte aqui. Assista o vídeo anterior. Ou melhor, vou tá deixando o card passar aqui pra vocês verem, tá, gente? Provavelmente esse vídeo vai sair amanhã, tá? Pra mim ter um tempo de editar. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se querer me dar alguma dica, né? Também aqui pro meu cantinho. Pode deixar aqui nos comentários. E como eu falei, vou tá comprando ainda mais coisa. Quero a luminária. Quero comprar os cestinhos pra colocar numa cestinha. Na minha caneta, na outra lápis, na outra marcadores e assim vai. Aí por enquanto vai ficando aquele copinho ali. Tá, gente? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.